O lugar sério, nós tivemos uma situação bem parecida com essa, na linha 6, que desde 1973, o produtor clamava para que a estrada voltasse no lugar dela. E como a V. Exª disse, passou um mandato, passou um mandato, o político enganando e ninguém fez. E agora, essa administração está fazendo a diferença e atendendo principalmente os nossos produtores rurais. Obrigado, presidente.